O nome Ezequias significa Deus fortaleceu. Ele é mencionado em várias partes do Antigo Testamento, nos versos que estão aparecendo aí na tela. Ezequias foi um rei notável, usado por Deus para resgatar Jerusalém dos Assírios e trazer reforma e avivamento a Judá. Ele é conhecido por sua vida de oração que honra a Deus, um milagre notável e uma escolha trágica. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do rei Ezequias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A piedade de Ezequias estava em contraste direto com a maldade de seu pai, o rei Acás. Era um rei mau e idólatra. Durante o reinado de Acás, o povo de Israel disse que temia a Deus, mas, simultaneamente, praticava a idolatria. Ezequias foi o décimo e terceiro sucessor de Davi, reinando no reino do sul de Judá. Ele reinou por 29 anos, aproximadamente 715 a 786 a.C., começando aos 25 anos. Seu reinado começou no terceiro ano do reinado de Oséias, sobre o reino do norte de Israel, em Samaria. E coincidiu com o ministério de dois dos profetas de Deus, Isaías e Micéias. Inclusive, temos vídeos dos dois aqui no canal. O link estará aqui na descrição. Verificando seu lugar na história bíblica, os arqueólogos encontraram o selo real de Ezequias em 2010, em uma área ao pé da parede sul do Monte do Templo, em Jerusalém. As reformas no reinado de Ezequias Na maior parte do tempo, o rei Ezequias andou fielmente com Deus. Veja, Ele foi comparado ao rei Davi em 2 Reis 18, verso 3. Após o reinado de seu pai perverso, Ezequias se comprometeu a consertar as coisas novamente em Judá. O rei Acas havia pregado as portas do Templo de Jerusalém, mas Ezequias reabriu o Templo e o limpou. Ele destruiu os ídolos, os templos pagãos e os altares de Judá. E ele restabeleceu a adoração, restabeleceu o sacerdócio levítico e estabeleceu contribuições para a adoração no Templo. Ele santificou os vasos do Templo, que haviam sido profanados, mas destruiu a serpente de bronze que Moisés fez, porque o povo de Deus o havia transformado em um ídolo. Ezequias também restituiu a celebração sacrificial da Páscoa como feriado nacional. Quando Ezequias restaurou a adoração no Templo e reformou Judá, o reavivamento veio para o povo de Deus. Eles voltaram para Deus, sua palavra e o sacrifício de sangue do Antigo Testamento pelo pecado. Deus o recompensou e o fez prosperar pessoalmente também. O túnel de Ezequias é um túnel esculpido durante o reinado de Ezequias para levar água de um lado para o outro da cidade. A Bíblia registra que, antes da invasão assíria de Judá, em 701 a.C., o rei Ezequias construiu um túnel sob a cidade de Davi para levar água da fonte de Gion ao lado sudoeste da cidade. Esse túnel foi descoberto em 1867 pelo explorador britânico Sir Charles Vahen. O túnel de Ezequias é parte do sistema hídrico de Jerusalém e está localizado sob a cidade de Davi. Como eu disse, ele conecta a fonte de Gion, o suprimento de água doce de Jerusalém. Estamos trabalhando em um vídeo mais detalhado sobre esse túnel e de outras curiosidades sobre o rei Ezequias. Aguardem! Por enquanto, vamos focar nos principais fatos históricos do rei. Vamos continuar. Rei Ezequias e os agressores assírios Ezequias era um bom rei. Ele confiou em Deus e sempre tentou fazer a coisa certa por seu país, Judá. Mas quando ele já era rei por 14 anos, algo terrível aconteceu. Outro rei queria obter ainda mais espaço e poder. Então ele enviou exércitos para subir os países ao seu redor. Isso incluiria Judá. O nome desse rei ganancioso era Senaquerib e ele governou a Assíria. A Assíria já era maior e mais forte do que os outros países ao redor. O povo lutou, mas não adiantou. A Assíria sempre vencia. Os exércitos da Assíria conquistaram as cidades de Judá, uma a uma. Então, eles vieram para Jerusalém. Jerusalém era a cidade onde viveu Ezequias. Um dos líderes do exército assírio, Marshou, era um homem metido a valentão. Ele era chamado de Hapzakém, ou Hapzaké, dependendo de sua tradução. Esse homem queria assustar o povo. Se eles estivessem com medo, eles poderiam desistir. Ezequias e seu povo ficaram muito assustados, mas tentaram não demonstrar. Ezequias enviou três de seus oficiais de maior confiança para falar com Hapzaké. Algumas pessoas de Jerusalém assistiam e ouviam da parede. Hapzaké olhou ao seu redor. Ele falou alto para que todas as pessoas pudessem ouvi-lo. Veja, e o comandante se pôs de pé e falou alto, em hebraico. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz. Certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Assíria. Venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de pão e vinhas. Não deixem que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Cefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem, dentre todos os deuses dessas nações, conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu. Porque o rei dera esta ordem. Não lhe respondam. Então, o administrador do palácio, Eliakim, filho de Riuquias, o secretário Sébina, e o arquivista Joá, filho de Azaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. O rei Ezequias também rasgou suas roupas. Por conta própria, não havia como vencer. Ele sabia que eles precisavam orar. Ele também enviou seus oficiais de confiança ao profeta Isaías para pedir-lhe que orasse por ajuda também. Deus ouviu e respondeu. Isaías disse-lhes o que Deus disse. Não tenham medo das palavras que ouviram. Os servos do rei da Assíria blasfemaram. Eles haviam insultado a Deus. Agora Deus prometeu proteger Jerusalém. Senaquerib voltaria para a Assíria e seria morto lá. Mas quando Senaquerib viu que eles ainda não haviam desistido, ele enviou uma carta a Ezequias. Imediatamente, Ezequias levou a carta para a casa do Senhor. Ele mostrou a Deus o que a carta dizia. Então ele orou. Veja. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaquerib enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram que todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e de pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias entendeu. Não se tratava apenas dele. Os assírios e outras nações não sabiam a maneira certa de viver. Eles não conheciam a Deus. Deus queria ensinar essas pessoas. Ele queria que eles aprendessem que ele pode proteger e punir. Ele está no controle. Acontece que Deus ouviu Ezequias. Ele enviou o profeta Isaías para dizer a Ezequias sua resposta. Veja só qual foi a resposta de Deus. Então Isaías, filho de Amoz, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaquerib, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel. Deus prometeu salvar o povo de Judá que restou. E sobre o rei da Assíria, Deus disse. Ele não entrará nessa cidade. Ele não atirará uma única flecha aqui. Ele não vai prender as pessoas lá dentro. Ele vai voltar por onde veio. Veja, pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nessa cidade. Declara ao Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei. Por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaquerib, rei da Assíria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adramelec e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho, Esarhadon, foi o sucessor. O povo de Jerusalém foi salvo. Deus respondeu à oração de Ezequias. O milagre na vida de Ezequias Algum tempo depois, o rei Ezequias estava terrivelmente doente. Tão doente que Isaías veio até ele e disse-lhe para colocar sua vida em ordem, porque a morte era iminente. Chorando com o rosto voltado para uma parede, Ezequias pediu a Deus que fosse misericordioso. Ele racionou com o Senhor, lembrando-o do bem que havia realizado pela fé e obediência a ele durante seu reinado. Deus respondeu à oração do rei rapidamente. Antes de Isaías deixar a casa de Ezequias, o Senhor o instruiu a dizer ao rei que sua oração foi ouvida. Isaías disse que Ezequias iria ao templo três dias depois e viveria mais 15 anos. Depois que Isaías aplicou um cataplasma simples, o rei se recuperou. Em resposta a essa cura, Ezequias ofereceu seu testemunho de fé e um salmo de ação de graças, descrito em Isaías 38, dos versos 9 a 20. Esses anos adicionais não acabaram sendo uma época de bênçãos para Ezequias. Não muito depois de sua cura, ele fez uma escolha tola. Vamos ver qual é. O erro trágico do rei. Incrivelmente, o próprio Ezequias indica o fracasso contínuo do povo de Deus em confiar no Senhor. O coração de Ezequias ficou orgulhoso e ele falhou em corresponder à bondade que Deus lhe mostrou. Por meio de uma triste mudança nas circunstâncias instigada pela escolha tola de Ezequias, Deus derramou sua indignação sobre o reino de Ezequias. Quando os babilônios ouviram sobre a doença do rei, Marduk Baladam, filho do rei da Babilônia, enviou cartas e um presente de enviados a Ezequias. Ezequias tinha grande riqueza e honra da parte do Senhor e Deus lhe deu grande sucesso. Mas Deus decidiu testar seu servo para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias falhou nesse teste. Com orgulho, o rei mostrou aos embaixadores de Marduk Baladam todas as coisas preciosas em Jerusalém, seus tesouros pessoais, as riquezas da cidade e tudo no arsenal. Não havia nada em seu palácio ou em todo o reino que Ezequias não lhe mostrasse. Ao saber disso, Isaías foi a Ezequias e o repreendeu pelo orgulho tolo que colocava Jerusalém e o povo de Deus em perigo. O profeta fez uma terrível predição. Veja, então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo o que se encontra em seu palácio, bem como todos os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Tudo o que Ezequias havia mostrado aos Babilônios seria tirado dele e levado para a Babilônia. Até mesmo os descendentes do rei seriam levados para servir como eunucos no palácio Babilônio. Para você que não sabe o que é um eunuco, eram os homens castrados que tinham a função de guardar as mulheres do harem do rei. O rei deveria ter ficado horrorizado com a profecia, mas sua resposta mostrou outra falha. Ezequias só se preocupou com a paz e segurança durante sua própria vida. Veja, respondeu Ezequias ao profeta, Boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com os seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Nos 15 anos após sua doença, Ezequias gerou o herdeiro de seu trono, Manassés. Embora Ezequias tivesse liderado a nação na reforma e no avivamento, sua indiferença pelo futuro teve consequências terríveis. Manassés seria incrivelmente mal e desfaria a maioria das reformas de seu pai. Ele trouxe a imoralidade de volta a Judá, promoveu a adoração de deuses pagãos e a tradição judaica diz que ele pode até mesmo ter assassinado o profeta Isaías, amigo de longa data de Ezequias. A morte do rei Ezequias Em 2 Crônicas 32, versos 32 a 33, está escrito Tudo o mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova de sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amoz, e na história dos reis de Judá de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.